Nós somos do Partido Pirata, o meu nome é Chico Francisco Prats, aqui é o Ederson Brilhante e ainda tem o Clayton também, Nuss, que está lá atrás. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o Eduardo Snow e sobre o filme Citizen Four, que ganhou o Oscar nesse ano de documentário sobre o Snowden, sobre as divulgações que o Snowden fez. Nós, no Partido Pirata, a gente tem uma prática que é fazer uma desconferência, não sei se alguém já ouviu falar disso, significa que a qualquer momento vocês podem interromper para colaborar, para perguntar ou para, enfim, qualquer interferência na palestra. Ela é uma palestra um pouco longa, espero que a gente consiga terminar ela. Tem bastante texto na palestra, exatamente porque é um formato de desconferência, já que vocês tenham dado a informação e aí vocês possam colaborar dentro desse quadro. Não sei quem aqui viu o filme Citizen Four. Vou botar a mão. É um percentual pequeno, infelizmente, mas já aconselho a verem, porque ele é importantíssimo para entender como funciona, pelo menos uma parte que a gente sabe das espionagens de dois principais agências, a NSA e a CDH aqui da Inglaterra. Aqui é uma rápida descrição do Snowden, nasceu em 83, ou seja, ele é um jovem, numa cidade da Carolina do Norte, do estado da Carolina do Norte, ele era analista de inteligência americano e ele tornou público vários programas de vigilância, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. As revelações foram pelo The Guardian e The Washington Post, e ele dava detalhes de vigilância de comunicações, tráfico de informações, do prisma da NSA e do têmpora da britânica CDHK. Já devem ter ouvido, quem ouviu falar do prisma? Quem ouviu falar do têmpora? Até que a galera sabe, a maioria das pessoas conhece o prisma e não sabe muita coisa do têmpora. Têmpora, ele foi bem mais bloqueado pela imprensa do que o prisma. Pode passar? A gente vai focar no Citizen Fox, porque ele é um filme que aborda exatamente o começo, o surgimento do Snowden e o que aconteceu posteriormente até o ponto de ele ser exilado. Pode passar? Uma rápida só referência, o William Binley era um funcionário da NSA e que, durante muito tempo, divulgou que existia essa espionagem por parte da NSA. A, principalmente depois do 11 de setembro, ele não era ouvido, ou pelo menos era ouvido e não era levado em conta. Veja, ele começou a falar sobre isso depois do 11 de setembro e praticamente ninguém conhece ele. Pelo menos assim, quem não entrou mais a fundo no assunto, não conhece ele muito bem. Mas ele disse o seguinte, poucos dias depois, não mais do que uma semana após o 11 de setembro, eles decidiram começar ativamente a espionar todos nesse país. E eles queriam essa parte do nosso programa para executar toda a espionagem. Então, isso foi exatamente o que eles fizeram. E depois eles começaram a tomar os dados das telecomunicações e expandiram depois mais isso aí. É uma evolução desde o 11 de setembro, onde a espionagem seria de terroristas, os supostos terroristas, mas foi se expandindo até chegar a todos nós. Todos nós, eu digo todos que estão aqui. Pode passar? Essa é a base que foi construída em 2011 da NSA, onde a jornalista que se mostrou pelo filme fotografou a construção dessa base da agência de vigilância americana. De inteligência, eu já chamei de vigilância. Pode passar? O nome da jornalista, ela era Poutras, ela é norte-americana e ela é a diretora do filme, ela também é escritora, ela é cineasta. E uma das primeiras comunicações que o Snowden passa para ela é exatamente ali. Ainda ela não sabia quem era o Snowden, era só um informante. Por enquanto, sabe-se que cada fronteira que você atravessa, cada compra que você faz, cada chamada que registra, cada torre de telefonia celular que você passa, cada amigo que mantém, artigo que você escreve, site que visita, linha que digita e pacote que você envia, está nas mãos de um sistema cujo alcance é ilimitado, mas cuja segurança segurança não é. Ele alega que o sistema é ilimitado, mas a segurança do sistema não é tão boa quanto também deveria ser. E aí ele comenta que a consequência posterior, para ela, seria bem grave. E para ele, ele já sabia, que ele estava ciente que ele ia ser implicado diretamente no fato. Então, o Snowden sabia que com os dados que ele tinha, ao serem vazados na imprensa, o tornariam automaticamente implicado. E foi exatamente o que aconteceu. Pelo tipo de informação que ele tinha, mesmo o nome dele não sendo revelado, ele seria, quando esses dados fossem vazados, automaticamente implicado como responsável. Um pouco eu lembro esse texto, não é? Essa foi uma das primeiras mensagens que Snowden enviou para outras. É preocupante a quantidade de comunicações dos Estados Unidos ingeridas pela NSA, e ainda está aumentando. Publicamente, nos queixamos que as coisas são feitas a cegas, mas na verdade, os nossos acessos estão melhorando. A NSA nunca em toda sua história coletou mais do que coleta agora. Com isso, a localização das maioria dos pontos de interpretações nacionais, e sei que as maiores empresas de comunicações dos Estados Unidos estão traindo a confiança de seus clientes. Eu posso provar. Estamos construindo a maior arma para a opressão na história da humanidade. No entanto, seus diretores se eximem de sua responsabilidade. O diretor da NSA, Keita Alexander, mentiu ao Congresso. Ele foi chamado no Congresso e falou seis, sete, oito vezes que não, perguntado pelo Congresso. A NSA espiona o cidadão americano? Não. A NSA rastreia ligações? Não. A NSA rastreia e-mails? Não. Ele sempre respondeu não. E ele mentiu no Congresso. O diretor mentiu ao Congresso e eu posso provar. Bilhões de comunicações dos Estados Unidos estão sendo interceptados. Na coleta de provas de liberdades, eu me consertei no povo estadunidense. Mas ela acredita em mim quando eu digo que a vigilância sobre a qual vivemos é o mais alto privilégio em comparação com a forma como tratamos o resto do mundo. Isso eu também posso provar. Ele afirma que, evidentemente, não é só os Estados Unidos que estavam sendo rastreados. Nas operações cibernéticas... Nas operações cibernéticas, a pressão pública do governo é que ainda não temos um marco normativo. Isso também é uma mentira. Há um quadro de política detalhada, uma espécie de lei marcial das ciber-operações criadas pela Casa Branca. A chamada Diretiva Política Presidencial 20. Alguém conhece essa diretiva? Vejam como funciona. Essa diretiva ninguém conhece. E ela foi o starter que o governo americano deu para liberar todos os rastreamentos posteriores. E foi concluído no final de 2012, o que também posso provar. Eu aprecio a sua preocupação com a minha segurança, mas eu já sei como isso vai acabar para mim e eu aceito o risco. Se eu tiver sorte e você for cuidadosa, você terá tudo o que precisa. Só te peço que te assegure que essa informação chegue à opinião pública estadunidense. Snowden sabia o que ia acontecer para ele. E queria que acontecesse só para ele. Ele assumiu para ele a responsabilidade. Ele não botou nem dela nem no link, depois a gente vai ver. Ele assumiu para ele a responsabilidade de ser o cara que ia ser responsável pelo maior vazamento da história do mundo, o maior escândalo, na verdade, de vigilância que já aconteceu no planeta. Esse é Green Wall. Depois de meios de comunicações criptografadas. Todas as comunicações eram criptografadas. O Snowden fez questão de fazer isso com os jornalistas. Snowden solicita que, lá para outras, procurem um voo do jornalista e advogado norte-americano Green Greenwald. Green mora no Rio de Janeiro e é ligado ao The Guardian. Snowden alega que o esforço investigativo seja demais para uma só pessoa. Ele afirma que tudo deveria levar a ele e só ele, mais ninguém. Aqui ele afirma, então, que é muita coisa para ficar só na mão de uma documentarista, uma jornalista. Tinha que ter mais alguém e o Green foi escolhido pelo Snowden, por alguns contatos que ele tinha também com ele, para colaborar. E por isso que houve uma investigação do Senado aqui no Congresso, eu entendo ele como alguém que foi chamado para depor em relação à espionagem global, incluindo os dados da presidente e de todas as empresas brasileiras e cidadãos brasileiros. Ele mora no Brasil, né? Então, ele acabou sendo envolvido, né? Eu falava a respeito de vigilância, que as entregadorias americanas entregavam todo o tráfego para ser gravado. Como é que isso era feito no Brasil? Vocês têm algum detalhe no resto do mundo? Se os equipamentos tinham algum veículo do oro? Qual era a parte técnica? No Brasil, especificamente? No Brasil, ou no Sul, Europa? A gente vai comentar mais um pouco mais sobre o que é o Prism, e aí vai mais ou menos responder essa pergunta. Mas, teoricamente, não tem nenhuma empresa brasileira implicada no meio dessa questão toda. Não tem ainda. É o que se revelou, não tem ainda. Mas tem multinacionais que operam no Brasil que estão implicados. Então, provas contra empresas brasileiras e o próprio governo brasileiro. Se tu me perguntar se a BIM faz esse tipo de rastreio, eu acho provável. Agora, se ela tem parceria com a NSA, não sabemos. Nessa informação, o Snowden não passou e não tem. Agora, pode surgir a qualquer momento. Isso é provável. Até porque a maior parte dos dados que ele pegou foi relativa à população dos Estados Unidos. Ele pegou pouca coisa da maior parte do mundo. Principalmente, se preocupou mais com cidadãos estadunidenses. Os primeiros encontros entre Snowden e os dois jornalistas aconteceram em 3 de junho de 2013, nesse hotel, o Mirotel, em Hong Kong. Durante oito dias, Snowden passou informações e diversos tipos diferentes de documentos ao jornalista. Os documentos não tinham de tudo. De tabelas, planilhas, textos, códigos. Todos os documentos. Alguns documentos que foi revelado a NSA, tinha até logotipo. Bem bonitinho o documento. Eles chegavam a ter documentos quase simplórios. Mas que ali tinham, basicamente, vigilância massiva de dados de praticamente todo o planeta. Essa, então, é a foto do hotel. O encontro foi programado na mais absoluta descrição. Realmente, parecia filme de espionagem. Vamos nos encontrar naquele lugar. A gente conversa, a gente vai para o quarto do hotel. E do quarto do hotel, a gente começa o negócio. Tudo aconteceu, basicamente, num quarto de hotel. No quarto desse hotel. Pode passar. Aqui uma frase importante do Snowden. Então, para mim, tudo se resume ao poder do Estado contra a capacidade das pessoas se operem significativamente a esse poder. Eu estou sentado lá todos os dias, sendo pago para projetar métodos para amplificar esse poder do Estado. E eu estou percebendo que se as mudanças políticas, que são as únicas coisas que restringem esses Estados, forem alteradas, ou seja, não poderia significativamente se opor a eles. Então, o Oswaldo relata que tinha acesso em tempo real. E aí começa a questão. Há drones de vigilância em diferentes países e contra diferentes pessoas. Eles tinham acesso direto a horas e horas de espionagem de pessoas com apenas um clique. Incluindo drones de rastreamento e bombardeios. Drones de ataque. Ele poderia assistir a um drone de um ataque contra qualquer pessoa em qualquer país. bastava clicar em qual desejaria assistir e aí ele teria, como um videogame. Ele poderia abrir quantas telas ele quisesse e cada uma delas poderia estar seguindo uma pessoa. Pela rua, poderia estar bombardeando algum local e ele tinha acesso a tudo isso. E esse seria o principal motivo do Snowden ter revelado tudo. E isso assustou muito ele. E isso é algo progressivo. Isso é só uma parte do problema. Mas é uma parte importante. Você imagina você andando na rua e daqui a pouco um drone vai estar lhe seguindo. Você não saberá que o drone está lhe seguindo. Você não saberá. Daqui a pouco comprar um drone também para ficar fazendo um contra-drone. Senão pode ser uma ideia. Mas, aparentemente, você não vai conseguir enxergar até porque ninguém fica pela rua. É a espionagem na sua forma mais agressiva. Você não sabe que está sendo espiado. E você não está sendo espiado online. Você está sendo espiado offline, na rua, com a sua família, bem tranquilo no parque. As bases que saem drones, na verdade, estão espalhadas pelo mundo. A Alemanha é uma das últimas revelações que se sabe que drones, sim, partiram da base da NSA na Alemanha e da base da polícia secreta alemã. Mas, todo mundo pode... A BIM pode ter, sim, drones circulando. Há uma história que a BIM chegou a usar drones nas manifestações de 2013. Não sei. A Folha usou. Mas, a Folha usou para filmar, aparentemente, enfim. Não sei se a Folha não passou algum dado também. Porque as empresas de comunicação também são parte dessa rede. Bom, essa é uma outra frase dele. Eu estou mais disposto a arriscar ser preso ou qualquer outro resultado negativo pessoalmente do que eu arriscar o corte da minha liberdade intelectual e daquelas que estão à minha volta, com quem me importo, como a mim mesmo. E, mais uma vez, isso não quer dizer que estou me auto-sacrificando, porque, de modo pessoal, me sinto bem na minha experiência humana em saber que posso contribuir para o bem dos outros. Eu não lembro também se ele era... Ah, mas como ele é bonzinho... Mas, na verdade, ele fez algo até assustador. Quem encararia isso, né? Porque ele sabia que, no momento que ele divulgasse, ele seria, primeiramente, os Estados Unidos iam persegui-lo. E não só ele. Persegui ele, a família dele, os amigos dele, e quem mais se relacionasse com ele. E foi, mais ou menos, o que aconteceu. O jornal inglês The Garden, onde Greenwood trabalhava, envia, também, o Evan McEwen, dois nomes melhores para Evan McEskill, que se junta a Snowden e Poitras, e Greenwood, quarto pequeno do hotel em Hong Kong. Aí estão os três jornalistas que revelaram para o mundo o que Snowden divulgava para eles. Snowden começa a revelar as primeiras informações para Poitras e Green, sobre a NSA, a sigla norte-americana da National Security Agency. E ele afirma, é uma bela, é uma afirmação longa, né? Existe uma infraestrutura nos Estados Unidos e em todo o mundo, que a NSA construiu em cooperação com outros governos, que intercepta, basicamente, todas as comunicações digitais, todas as comunicações de rádio, cada comunicação analógica e que tem sensores para detectar. E com esses recursos, basicamente, a grande maioria dos humanos, as comunicações, computador para computador, dispositivos baseados em comunicação, que trocam esse tipo de continuidade das relações entre os seres humanos, são captadas automaticamente sem orientação. Tudo é captado. Capta tudo. Depois a gente vê o que a gente faz com isso aí. Isso permite retroativamente pesquisar as suas comunicações com base em certificações independentes. Assim, por exemplo, se eu quiser... Isso é o Fala dos Noura, né? Se eu quiser seguir o conteúdo do seu e-mail, ou você sabe, as chamadas de telefone do seu esposo, qualquer coisa assim, tudo o que tem que fazer é usar o que é chamado de seletor. Qualquer tipo de coisa na cadeia de comunicação que possa exclusivamente ou quase exclusivamente identificá-lo como indivíduo, e eu estou falando sobre coisas como endereço de e-mail, endereços de IP, números de telefone, cartões de crédito, até mesmo senha que são exclusivas para você, que não são utilizadas por mais ninguém. Eu posso introduzir-los no sistema que não vai apenas consultar o banco de dados e pensar, vi isso em algum lugar no passado? Olhem isso. Mas basicamente será agregado um nível adicional de escrutínio nesse movimento em direção ao futuro, que solicite. Se isso for detectado agora, ou em qualquer momento no futuro, quero ser informado imediatamente. E alertaria o Snowden em tempo real. Eu conversei com um amigo meu sobre alguma questão que a NSA tenha interesse. Eu registro no sistema. Eu quero que quando essas pessoas se comunicarem de novo, eu seja avisado. Então, o sistema, ele já prepara também as comunicações futuras, não só as comunicações que já ocorreram. Então, é um sistema bem completo. Snowden trabalhava para essa empresa, Bob Allen Hampton, como analista de infraestruturas. Mas passou cedido para a NSA Avaí e o seu trabalho era basicamente na NSA. 90% das receitas dessa empresa provinha de contratos com o governo federal norte-americano. Essa é a empresa aqui, terceirizada do governo que o Snowden tinha contrato. E agora, alguém conhece a GCH aqui? Eu já tinha portado duas vezes. Enfim. Essa é a NSA inglesa. Os outros salientam que a ASH aqui, o Serviço de Treino da Britânica, tem os mais invasivos programas de interceptação de rede que em qualquer lugar do mundo. E o nome do programa chamava-se TEMPORA. Esse é o programa, é o prismo da GCH aqui. Ele afirma ser a primeira interceptação completa do mundo, pelo menos essa é a informação de dentro da GCH aqui. Ou seja, a GCH aqui tinha, ele já declara que a GCH aqui tinha relações com a NSA, já que ele ficou sabendo que existiu TEMPORA e que eles tinham dito, nós fizemos a maior interceptação completa que já aconteceu no planeta. então a gente se preocupa com a NSA e como vê, tem a britânica fazendo algo provavelmente tão grande ou uma lá. Essa é a sede deles. Não basta investigar o mundo, tem que ter uma sede bem legal. Podem ver que ela é, arquitetonicamente, ela é bem bacana. E vejam que não é pouca coisa. Isso é tipo o pentágono deles. em uma cidade pequena na Inglaterra. Isso já é no quarto do hotel. Porque, como eu disse, eles já estão no quarto do hotel. E é um fato curioso que acontece. O que acontece é o seguinte, começa a tocar o alarme de incêndio. E exatamente na hora que as senhas estão sendo criptografadas para revelar para os jornalistas as fontes, as informações que iam depois ser públicas. A gente até não vai chegar e dizer eu sei isso aqui. Tem que mostrar. E ele mostrou tudo muito bem documentado. Tudo era documentado de diversas formas diferentes para ninguém dizer não, mas olha só. Não é bem assim. Não, não tinha como dizer. Tanto que, basicamente, ninguém contrapôs isso. Então, começou a tocar repetidamente. A primeira coisa que o Snowden fez foi tirar o telefone e o VoIP quando ele está ali aparecendo. Até o Green fala, talvez eles ficaram brabos por não poderem mais nos ouvir através do telefone. Depois ele liga o telefone e liga para o hotel e diz assim o que está acontecendo porque esse alarme continuava tocando. E era só um sistema de alarme de segurança que tocava. Mas, para quem já está na paranoia, isso foi um fato bem complicado. Bom, aí começam as revelações do Prisma. Snowden revela que no início dos documentos os principais propósitos dos segundos dos arquivos é trazer o foco da SSO e a Prisma. O Prisma é um dos programas de sistema de violência global da NSA que foi mantido secreto desde 2007 até a revelação. Então, ele existe desde 2007. A SSO são as operações de fonte especial. É a ampla rede de coleta passiva mundial. Ambas são nacionais para os Estados Unidos mas também com alcance internacional. Há várias maneiras diferentes de fazerem isso mas as parceiras corporativas são uma das principais formas. Eles fazem isso internamente e também fazem isso para as multinacionais que podem estar sediados nos Estados Unidos ou não para que eles possam coagir ou até pagar. Até pode rolar uma questão comercial na questão dos dados. Eles também faziam bilateralmente com o apoio de alguns governos. É a primeira revelação que já começa a aparecer também os governos. Se baseia na premissa de tudo bem nós vamos ajudá-los a configurar o sistema se você nos der todos os dados deles. É basicamente assim que funcionou os principais os principais acordos com a NSA. Pega os dados eu te passo os dados tu pega os dados brinca com eles e me deixa depois depurado para a gente usar comercialmente ou enfim. Esse é um dos documentos do Prisma. No Prisma das parcerias corporativas são apenas uma das três formas que o NSA vem coletando os dados. Era por cooperação com as empresas cooperação com outras agências de inteligência e com operações unilaterais para a interpretação de dados. Ali tem algumas das empresas Hotmail o Microsoft o Facebook a Google o Yahoo o Skype o Poltalk o YouTube a UAO e assim vai. aqui estão quando cada uma fechou Microsoft dia nove dia onze de nove de dois mil e sete Yahoo em dois mil e oito Google em dois mil e nove Facebook aí tu vai ver que até dois mil e dois a Apple até foi em dois mil e doze então foram todas fechando os seus acordos para o Prisma acontecer. Bom, e aí o Snowden continua no quarto de hotel passando informações e aí agora ele passa a informação do X-Case Core é o front-end para os analistas usarem as consultas e pesquisas é nesse sistema que tem ali uma das imagens que ele porque os analistas poderiam fazer as consultas era nesse era o fronteando do sistema eles poderiam monitorar um bilhão de telefones e sessões de internet simultaneamente por apenas um dos dispositivos e coletar uma taxa de 125 gigabytes por segundo isso para cada ponto dentro de que o Snowden dizia que eram 20 pontos 10 na é Brasil é um dos pontos porque a imagem já mostra 150 pontos da revelação do Snowden essa imagem passou de 20 para 150 quantos pontos tem hoje? podem ter mil 2001 o ponto é o ponto onde acessa o sistema e rastreia e dá o search nos dados e ali estava Brasília o Prism coleta os dados que são posteriormente analisados e armazenados através de programas de vigilância que fazem parte do sistema de vigilância e espionagem pela NSA aqui alguns deles bem assustadores inclusive o Mystic ele intercepta o áudio e é capaz de gravar 100% das chamadas telefônicas de um país estrangeiro e permite anunciar outras agências americanas retroceder e ouvir na íntegra essas conversas telefônicas mesmo um mês depois de terem ocorrido então essa é uma das partes do Prism o Nucle seria um programa que analisa os dados de voz através dos outros programas então o Nucle é que vai fazer a análise desses dados de voz o Dishfire foi revelado em janeiro de 2014 ele é o que analisa os SMS coletados mundialmente então os documentos mostram que o Dishfire foi usado para coletar cerca de 194 milhões de mensagens de texto por dia o conteúdo foi compartilhado pela NSA com a agência também inglesa o Prefair que é o sistema automatizado usado para o NSA para receber os dados coletados do Prism e identificá-los e classificá-los em 11 categorias diferentes incluindo logins fotos vídeos e metadados então o Prefair ele separa os dados aqui é vídeo aqui é áudio aqui é metadado aqui é login é foto e o Pluire foi identificado nos slides da NSA e referiu seu banco de dados usado para armazenar e analisar especificamente os vídeos e outros e outros conteúdos basicamente os vídeos também armazenaria esses dados durante 5 anos essa é a foto do Misting veja que interessante um feiticeiro segurando um cetro com a cabeça de um telefone eles além de todos todos são engraçados eles criam apesar de estar investigando o mundo todo eles ainda brincaram com um símbolo um 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 mascote esse é o mascote desse dessa parte do sistema do Prism seis horas após as primeiras informações Green revela os primeiros dados ao público ele aponta que ao contrário da lei patriótica de 11 de setembro afirma o caso era muito mais grave pois todos os usuários da Verizon operadora de telefone dos Estados Unidos que tem também no Brasil estavam sendo coletados estavam sendo coletados e não apenas de suspeito de terrorismo a repercussão imediata na imprensa norte-americana e na sequência na internacional esse é um dos primeiros vídeos que a CNN divulga do Green falando sobre as revelações até aqui não era o Snowden era um informante que ele tinha essa é a foto dele no quarto do hotel ele entra em contato com a sua namorada relata que veja seis horas seis horas depois o nome dele não foi falado mas a namorada dele já tinha sido interrogada e a casa estava prestes a ser invadida então realmente como ele previu a NSA sabendo dos documentos que seriam revelados e pelo menos as informações principais que seriam reveladas foi direto nele e aí foi direto na namorada dele esposa dele enfim e na casa dele ele a NSA sabia porque ele tinha um acesso privilegiado a maior e como é o analista sênior ele tinha um acesso a dados maior que o seu nível necessitava então eram poucas pessoas que tinham acesso a esses dados então logicamente eles foram as pessoas que tinham então era questão de tempo mesmo para saber quem é que divulgou ele relata que ele afirma que seus pessoas não sabiam de nada e que da mesma forma nada seria descoberto nos seus computadores na sua casa mas que eles saberiam que ele tinha acesso a quase tudo e isso preocupou ele porque eles não eles chegariam a ele e dizeriam pô ele sabia tudo ele podia não ter nada no computador dele na casa dele mas eles iam chegar à conclusão que o Snowden sabia saberia de tudo o nome de Snowden como eu disse ali não tinha ainda nem sido revelado o segundo relatório é revelado ao público agora também agora no Washington Post também no The Guardian e no Washington Post e aí pela primeira vez se fala do preso que até há pouco tempo ninguém conhecia ou pelo menos ninguém conhecia tanto a repercussão imediata global bombástica ali todo mundo ficou sabendo ali passou essa notícia aqui também em toda parte do mundo praticamente imediatamente e foi uma das empresas foi a CNN que revelou Snowden assistiu as notícias do hotel que estava e o seu nome ainda não tinha sido revelado e o Snowden mostra mais tranquilidade quando faz contato e fica sabendo que o seu nome continua vivo ele ficou feliz sabendo que ela estava viva ainda afinal de contas não era pouca coisa e ele relata que os pagamentos de aluguel e tudo mais pararam de automaticamente ser autenticados e tal aquela forma de derrubar ele tira a casa do cara é uma das formas apesar de até aí a inicia não saber nem onde ele estava e o fato curioso o bairro dele ficou tomado de caminhões de obra é uma boa forma de tudo bota caminhão de obra por toda a parte aí tu pode puxar cabo sem ninguém perguntar o que está acontecendo para ele se perguntar é uma obra então o bairro principalmente perto da casa dele foi tomado por caminhões de obra da inicia ele riu do fato mas é notório o nervosismo mas ao mesmo tempo ele sente assim bom revelei agora foi não tem mais volta e a mente dele ficou um pouco mais tranquila porque não deve ser fácil também tu ter aquela coisa assim na tua cabeça aquele drone que matou fulano aquele drone que matou não sei quem todos os dados de todo mundo sendo rastreados eu acho que ele tem essa vamos dizer esse alívio que ele teve é natural né Snowden começa agora a revelar algumas coisas do GCHK dizendo que era uma Wikipedia interna top secret que qualquer trabalhador da inteligência pode acessar qualquer local do mundo afirma a existência do sistema UDAC uma ferramenta de busca para todas as coisas que coletavam essa foto do UDAC foi revelada há pouco tempo até pouco tempo essa foto não existia ela foi revelada agora em julho não sabe exatamente de onde ela partiu mas se popularizou no Twitter e alguma coisa no Facebook esse era o sistema que a agência nacional inglesa usava para dar os searches nas pesquisas no quarto dia Snowden grava um vídeo que ficou conhecido como o mais popular dele que todos aqui devem ter visto onde ele dá aquelas declarações da época reafirmando e dizendo sou eu eu sou o ex-agente que revelou e ele foi engenheiro de sistema administrador de sistemas conselheiro sênior para a NSA consultor de soluções de informação de tecniciações oficial de sistemas e ele tinha acesso a dados classificados como ultra secretos então ele afirma que o cargo dele dava acesso para ele que é o PVA a qualquer dado que nenhum agente da NSA tinha ele tinha mais acesso a dados ele claro ou alguns outros analistas do que a maioria dos agentes da própria NSA então o acesso dele era máximo isso é uma falha de segurança também da NSA por mais que ele era parte ele tem mais acesso do que o agente que está fazendo algum tipo de investigação ele tinha esse acesso e por isso da suspeita de em seis horas de fora na casa dele para ver se ele não estava lá para prender ele e tal dia 10 de junho de 2013 o vídeo e sua identidade revelados o vídeo corre o mundo e o seu rosto é identificado passa a ser amplamente conhecido com a história aquela da internet rapidamente no rosto dele foi conhecido no mundo todo essa é uma imagem do quarto de hotel bom aí virou o efeito aquele o jornalista foi encontrado em Hong Kong e aí chegaram a conclusão bom se o jornalista foi encontrado o Snowden também está em Hong Kong ele começa o Snowden começa a guardar as coisas do hotel enquanto assiste a repercussão na TV mostra uma visível mistura de receio e até de surpresa parece que sabia que isso ia acontecer por que ele soubesse que isso ia acontecer quando acontece a coisa pega bem mais pesada do que tu imagina o Snowden passa a conversar com advogados dos direitos humanos ele é levantado aí para o alto comissionário comissariado das Nações Unidas para refugiados que é parte das Nações Unidas para proteção de refugiados e pedidos repatriação integração e reassentamento Snowden passa a solicitar em Hong Kong o status de refugiado por meio das Nações Unidas e passa para clandestinidade isso tudo em muito pouco tempo vocês vejam desde a primeira revelação até o primeiro vídeo ele já passa a ser é uma mudança de vida absurda não deve ser muito fácil na cabeça de qualquer um o que esse cara passou no Rio de Janeiro o jornal O Globo no jornal O Globo revela um mapa com os cabos onde coletam os dados do Pus então o Pus não começa a ser revelado e desmembrado como funcionava e está ali fica um pouco difícil de ver mas ali tem os cabos um dos cabos do Brasil aparentemente é Rio de Janeiro é o que seria ligado mais ao FBI do que as outras redes mas o FBI passa para o Inocer e o Inocer passa para o Inocer segue o baile todos ligados a grandes empresas revela que não sabe até que ponto o governo e empresas brasileiras estariam colaborando mas acredita que um dia será revelado Green contata o Snowden e seu receio era de entrarem de novo nos Estados Unidos ele estava com receio de entrar ele e os dois entrarem nos Estados Unidos na verdade ele foi incriminado logo em seguida não o jornalista mas o Snowden então eles estavam indo para o processo não sei que ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos vai ser o menor problema o problema não é entrar nos Estados Unidos o problema é que você pode ser morto a qualquer momento pelo mesmo drone que você viava vigiava até bem pouco tempo em 21 de junho de 2013 o governo dos Estados Unidos acusa o Snowden de três delitos graves espionagem, roubo e conversão de propriedade do governo e aí pede Hong Kong para extraditá-lo dois dias depois o Wikileaks organiza a sua saída de Hong Kong para solicitar asilo político o governo consegue sair de Hong Kong e vai para Moscou Sarah Harrison do Wikileaks o acompanha está ali a foto dela o Snowden fica em zona de trânsito no aeroporto de Moscou pois essa parte foi cancelada e portanto teoricamente ele não estava em Moscou Juliana Sange do Wikileaks tenta conseguir um jato privado para deslocá-lo para Moscou o Equador, Venezuela, Islândia ou qualquer lugar que depois ele até solicita para o Brasil que se fez de desentendido isso é uma participação de Green no Senado Brasileiro sobre a espionagem da NSA ele reforça a questão dos documentos e tal quando ele está no território brasileiro o Senado solicitou ele foi lá e confirmou todas as questões e claro ele ressalta a importância é uma das coisas que Green fala ele ressalta a importância da privacidade porque se eu tiver alguma coisa que eu não gosto do governo e começar a me encontrar em algum lugar eu vou ser vigiando eu posso pode ser invadida a minha casa porque eu estou contra um governo ou contra uma ação de um governo e é isso mais ou menos que ele fala no Senado que privacidade que muita gente fala não, mas eu não tenho nada para esconder como é o problema mas como assim e a sociedade não existe isso de não ter nada para esconder eu não permito que acessem meus e-mails eu não permito que acessem as minhas conexões meu telefone minhas mensagens privadas não porque eu tenho algo a esconder porque elas são minhas é um direito básico a privacidade das pessoas é um direito civil e os governos e as empresas não tem nenhum motivo para fazer isso isso não é ataque a terrorismo isso não evita terrorismo se evitasse não existia mais terrorismo que sistema é esse que não evita terrorismo mas rastria todos nós e torna todos suspeitos de terrorismo então a justificativa é mais ridícula que essas empresas tem uma frase até do Snowden é da mesma forma se eu não tenho nada para esconder tudo bem violar minha privacidade seria a mesma coisa eu não tenho nada para falar tudo bem violar meu direito à liberdade de expressão o argumento é equivalente então se tudo bem violar tua privacidade então tudo bem violar o direito à liberdade de expressão não nenhum dos dois pode passar o Zando volta a revelar a Petras que é o FBI junto a CIA e um número indivíduo de parceiros estrangeiros incluído o Reino Unido resumidamente é o seguinte ele revela que agora nós estamos na reta todas as agências do mundo estão atrás de nós o Zando começa também a receber vou te matar eu sou um agente da NSA eu vou te matar e vai ser o mesmo drone que tu vigiava tu vai nem perceber que tu vai ser morto eles vão receber mais de 100 ameaças de morte esse é um dos relatos últimos que surgiram há pouco tempo na internet que ele teria sido assim chega a ser cansativo a quantidade de ameaças de morte que ele já teve e todos se identificando como agentes alguns chegavam a dar o nome ou o avatar com o dinome enfim qual é o nome então todos os meios poderiam ser usados inclusive pressões com governos pressões com empresas de comunicação se a Folha de São Paulo recebesse um documento do Snowden através do Green a Folha seria procurada por um desses governos pode até ser brasileiro para não revelar os documentos isso o Snowden fala com todas as letras a ideia era fechar o caso não revelar mais nada e procurar os bonecos da forma que for a forma que for em 20 de junho de 2013 o governo do governo do Rio Unido pressiona o The Guard a destruir todo o arquivo que o Snowden passou para o jornalista do The Guard e foi isso que aconteceu como vocês estão vendo nesse vídeo é um HD sendo destruído por uma lixadeira isso teoricamente nada que um pendrive não guarde algum outro lugar mas os HDs foram todos destruídos e filmados porque o The Guardian foi pressionado muito fortemente pelo Reino Unido se dizem aí não é uma é uma informação concreta que chegaram a ameaçar de bombardear o The Guardian eu acho exagerado mas esse é o documento que o Snowden tem para então depois de 40 dias na zona de trânsito ele ficou 40 dias na zona de trânsito no aeroporto de Moscou Snowden recebe asilo político temporário da Rússia por um ano ele se encontra nessa situação até hoje mesmo já tendo passado o prazo terminado quando vocês podem ver nesse documento ele tem até dia 31 de 7 de 2014 liberação no final desse mês agora de julho vai completar mais um ano como é temporário geralmente é assim que acontece mesmo ele continua temporariamente lá como com asilo político temporário mas o prazo teoricamente terminou isso vai ter que ser resolvido e vai completar um ano de término que o governo russo deu para o Snowden isso é um fato curioso que a imprensa falou pô mas o Snowden largou aquela namorada dele linda para fazer tudo isso não ela está morando com ele ela está morando com ele ela já foi morar com ele fiquem tranquilos então ela como vocês viram ali aquela é uma imagem real são os dois fazendo uma bela massa no local onde eles estão guardados e claro muito pouca gente sabe mas a jornalista Poitas sabia porque esse documentário ele é muito interessante por isso ela conseguiu filmar coisas assim consideráveis vejam esse filme ela acompanhou o processo in loco ela estava ali em todos os momentos os principais pelo menos o que deu porque ela também foi 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 seguida em Hong Kong o que fez ela sair fora de Hong Kong também porque vamos combinar bom aqui eu fui obrigado a fazer isso aqui outras razões começaram a acontecer na Europa Angela Merkel entra na lista das espionadas então agora pegou os governos agora ampliou e chegou nos governos e investigações ocorrem na Alemanha porque a NSA tem uma base na Alemanha tem uma base na Inglaterra tem uma não sei se tem no Brasil mas a NSA tem bases por aí então ela começa a ser investigada na Alemanha e continua até hoje essa investigação da NSA porque continuam aparecendo documentos que a Angela Merkel está sendo investigada agora a espionagem também como eu disse chega aos governos o Brasil entra na lista e informações recentes apontam que a espionagem teria começado em dezembro de 2002 isso é uma informação recente saiu há dois dias atrás que o governo brasileiro começou a ser espionado em dezembro de 2010 governo Lula ali começou a espionagem o que se sabe fato que Dilma foi espionada o telefone do avião e 29 autoridades e assessores da mandatária essas assessores das 29 foi uma informação recente também sabia-se do avião da Dilma alguns assessores mas agora já se tem a informação que são 29 autoridades brasileiras que foram investigadas isso que a gente sabe eu sempre mando um abraço para a BIM um abraço para a BIM que deve estar por aí enfim porque tem essa também a BIM também investiga e aí eu te fui obrigado a fazer essa brincadeira com a Dilma não levem a mal quem defende ou quem não defende eu quero saber tudo o que vocês espionaram eu tenho eu vou perguntar do posto Ipiranga é mais ou menos isso que o governo americano respondeu para a Dilma na verdade até a indústria foi espionada então Petrobras enfim então na verdade não tem essa história quando falam em metadados elas estão pegando metadados mentira é mentira é mentira ninguém pega sua metadada estou pegando tudo mesmo não tem isso é uma metadada para o teu bem olha o terrorismo tudo mentira tudo mentira o terrorismo continua aí está espalhado pelo mundo e esse sistema serviu para alguma coisa porque o sistema porque esse sistema já existia de outras formas há um tempo atrás ele evitou evitou o 11 de setembro? não se é que o 11 de setembro não vai entrar no mérito não vai entrar no mérito do 11 de setembro são duas perdas a gente perde a privacidade e a segurança continua sem insegurança o filme termina com o encontro de Green e Snowden já na Rússia onde a comunicação deles é muito boa o final do filme por causa disso a comunicação deles passa a ser através de papéis eles lêem o papel tipo assim sabe Snowden aquela coisa? sei ele lê sabe aquela coisa? é o cúmulo é voltar a comunicação no papelzinho porque não se sabe exatamente o que está acontecendo o quarto pode estar sendo monitorado pode ter um drone na janela a gente nunca sabe o que vai acontecer então são anotações escritas nos papéis que depois eram lidos e amassados Snowden se surpreende com a informação e a coragem do informante essa é a última informação do filme resumidamente ele envolve a informação envolve o uso de drones partindo de uma base da Alemanha e um tipo de hierarquia ligada ao presidente dos Estados Unidos Snowden fica surpreso como vocês podem ver nessa foto com a informação algo grande está para ser revelado e não terminou Snowden fala da Hidra não adianta derrubar o Snowden vai ter mais sete que vão surgir e estão surgindo não pensem que vai parar nisso aqui pode ser que os informantes não se revelem como ele fez e foi essa a grande coragem dele mas eles existem e estão passando informação algumas vão ser reveladas algumas pessoas vão ser mortas para não ser reveladas alguns órgãos de imprensa não vão revelar porque vão ser forçadas a não fazer alguns não vão querer revelar mesmo mas a coisa está girando não parou a gente acabou desdonde ali pronto ele está lá tranquilo vamos embora não está rolando e essa informação para o Snowden ficar assustado é de assustar qualquer um essa é o papelzinho escrito que foi passado e depois rasgado para o já está terminando próximo e aí ele é passado só para finalizar são as indicações que o Snowden teve de preços que existia uma base alemã que é onde partiam os drones americanos para bombardeio investigação bombardeio não desculpe para de repente até ataques mas não bombardeio não é uma bomba mas pode atacar com uma arma e matar alguém com o drone ou para investigar algumas pessoas na rua e era na Europa não seria só na Alemanha seria em toda a Europa a base seria só a base na Alemanha só que isso o governo alemão teoricamente não sabe ou diz que não sabe mas eu acho muito ruim que não saiba mesmo porque enfim então o Snowden está concorrendo ao prêmio Nobel da paz nesse ano e a gente torce que ele ganhe era a última na slide isso é isso eu agradeço a presença de todos não sei se tem alguma alguma questão qual é o tempo estourou bom estourou bom pelo menos eu consegui acertar o tempo certinho desculpe se alguma informação foi dada não tão corretamente nós do Partido de Paraná estamos desde a quarta-feira direto aqui e eu estou um pouco cansado mas acho que a gente conseguiu resumir o que é o filmicídio sem fora o que aconteceu com o Snowden e como a gente tem que sempre observar e analisar essas questões porque sim a nossa privacidade está sendo totalmente devassada por essas agências de controle e espero que a BIM não entre na mesma jogada se é que já não faz parte eu agradeço a presença de todos e eu agradeço a vocês